Música Galera, se a gente tem uma nave espacial voando aqui em cima No nosso jogo de Spor Socorro Salve-se quem puder Não, salve-se essa espécie aqui que está sendo perseguida por um ovni aqui, ó Que tem um perno Salve-se quem puder Desculpa por esse começo aqui Que quando eu fui gravar o jogo já começou assim Então, é que eu já comecei agitado no nada Apareceu só não agitado, não fui eu Eu não estou usando nada Surgiu esse negócio no nada Omni, coisa voadora Coisa voadora não identificada, literalmente Aquilo era um quadrado paralelepípedo Eu achei alguma coisa Aquilo era muito confuso e ainda está aqui Ai meu Deus Vem cá, velho Especies É É É É É É Não Isso é mentira Isso pode É 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 Um Tipo daqueles na ajuda de bebês vai ser fácil de ter é seria bom demais para a seguridade o charme nível 4 eu sou bom não faz você não aceitou que eu sei que você não tá conseguindo tá conseguindo nem ser o pai esse é comigo a mão não não foge não foge eu te amo de novo não tem como eu chamar ele para o meu bando que estranho ah tem que fazer igual uma espécie normal ah não 4 tá então eu vou pegar um dos meus aqui né bem feio cadê a setinha que susto que espécie é essa o xavier ou nazis nossa tem um nome estranho Tá ali O Nilo Sou raptor mesmo Tá rugindo tudo Que espécie é essa? Minotau Eu quero fazer a visão de uma espécie Moca, boa Ai, ai, ai Não tô gostando mais dessa reação Quem conhece o meu canal Sabe do que eu tô falando Não estou gostando nada dessa reação Mas eu não vou ficar feroz Tô ficando temível Eu tenho um jogo ali no meu esporte No meu esporte sem ser esse Que essa espécie meio que Matou mais do que 90 espécies Mais do que 90 espécies foram extintas naquele jogo Então Eu não joguei bastante Aqui eu tenho amigos fortes Depois eu volto, tá? Eu tô poupando aqui pra me acasolar Se não, tá aí atacando já Animatake Mortal E destruição Eita Não tem outro bicho Nossa, não? Que estranho Bom Não vou dar nenhuma modificada, tá? Vamos ver esse acasalando aí Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Esse é o momento Onde nós botamos o ovo A fêmea vai gostar o ovo Vai gostar o ovo Vai sair a mesma espécie Não sei gente pra falar mesmo, tá? Ah, não Minha espécie vai migrar, ó Sabia Dessa vez tem um fato Eu vou querer migrar De um jeito muito importante Eu quero mais pensar pro meu bando Ah, são três Porque tem aqueles outros No meu bando Eu não sei bem em que é migração Tá, galera? Sua espécie está migrando Para um novo ninho Siga-os para encontrar um companheiro E revidenciar uma nova base Ah, o minimapa vai ajudar a gente Onde tiver essa casinha Eu acho que é Use o minimapa para auxiliá-lo Enquanto navega pelo mundo Nele você poderá encontrar comida Um ninho ou um caminho migratório Tá A gente já sabe Vou chamar ele Vou chamar ele Já estamos no nosso time de novo Só que agora eu estou bravo Então Ao invés de a gente parar E ir para o nosso amigo Na verdade hoje eu não vou migrar, tá galera? Não dei de ideia Mas Mas Já que Hoje É que A gente não conseguia fazer as amizades Isso é uma coisa triste Mas agora eu fiquei bravo Agora eu fiquei bravo Agora todo mundo que era superior a mim Ficou inferior Porque eu agora eu quero Tô bravo Agora eu tô bravo Agora eu tô bravo Agora eu tô boado Agora eu tô bravo Dança Aí Conseguimos fazer a amizade Próximo a aquela outra espécie de notável Gente, eu sou carnívoro Minotauro Aí Eu acho que eu não vou encontrar não, tá galera? Nossa, aqui é um ninho vazio, hein? Pronto, enterrei três ossos. Deve estar lá em cima. Vou explorar de espécie estranha. Que é essa? Deixa eu ver de perto. Não, não, me espena, nossa. Não, não gostei dessa coisa. Que agressivo. Tô brabo. A gente ataca. Esse tá desvantagem, porque muitos estão fugindo. Até tem um lá na água, mas a gente não desiste, a gente temando. De caçada. Quando a gente tem caçada. Eita, que espécie é essa? Espécie. Ataca. Tem um monte de olho. Bob. Seu. Seu. Olha, eu vou fazer assim. Aí. Espécie é essa? Chamado. Tá. Não gostei nada dela, então. Vamos continuar nossa caçada. Socorro. Help. Agora tô brabo. Agora tô monstro. tô sentindo incomodo, tomei tudo, tomei bebida energética, agora tô forte, vai me engana, tô normal aqui, aquela espécie, nossa, mais uma pra eu fazer essa espécie ficar extinta, então seja feito, um momento, ah, aquele olho, tá me olhando, tá vendo, qual dos olhos, eu também não sei, escolhe um olho pra me olhar, você tem vários, seguinte, se você não me olhar com um dos olhos, eu te mando, sabe, esse é o foco agora, essa espécie agora é o foco, bob, seis olhos, um, dois, aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis olhos, nossa, quem criou essa espécie está muito boa aqui no ritmo, só pode, fez contagem nos olhos, antes de mais nada, bom, todo mundo tá preparado, né, ou tá vendendo, gira, aí, tudo, recupera-se, e nosso, nosso bicho do esporte, quando, sempre que ele mata algum bicho, ele ruge, né, antes, depois que ele mata, então a espécie de dinossauro, sabia que os dinossauro faziam isso, antes? vamos continuar com as caçadas, aos bob, seis olhos, eles estavam vindo da montanha, então, vamos caçar eles da montanha, eita, bob, seis olhos, já, só, já te achamos, nem diante esconder, eu estou te atacando pelas costas, bom, nossa, tem outra aqui já, só vai voltar mais um, então, a gente ataca, você que está perdendo vida, come, depois, se eu não uso de carne aqui, se não, o que está perdendo vida aqui, se recupera, eu vou ser, é, literalmente, eu estou do meu próprio lado, então, você que tem que se alimentar mais, tá, para a gente se recuperar bastante, eu, eu me importo com meus aliados, tá, não se recuperou, é, parece que sim, então, bora para o próximo, uh, uh, não é esse o Bob Seis Olhos, então, não atacar essa espécie, vamos procurar o Bob Seis Olhos, ou se não, já deixa essa espécie extinta, né, então, é que eu acho que é lindo, o Bob Seis Olhos, mas não tem mais, atrás da montanha, mas muito provável que não, é, parece que a gente já, deixa essa espécie extinta, espécie extinta, tá, tá bravo, não, então, essa vai ser a próxima, acordamos ela, desculpa aí, agora a espécie, ah, não, quanto bicho, tá, buga, buga, quem te inventou esse nome, buga, você é, você é bom em briga, ou também você é bom em briga, aqui você, tô bravo, oxe, acordei bravo, você é uma, espécie de esporte, hoje, tá causando, nosso bicho, tá causando demais, sai, sai, tudo onde a gente, tá querendo, tudo onde tá querendo, aqui, ai, são dois, agora são dois, nossa, que injustiça, galera, recuar, recuar, não, matou um, agora, você mexeu comigo, vou ter que migrar, fêmea, onde cê tá, ah, não me diga, que eu quero ver, esse meu ninho, ai, ninho, tá difícil, você virar direito, onde tá vindo, esse som, só quero, saber onde está, meu ninho, agora, pode fazer, esse som, do lado contrário, e de qual lado, a de lá, não, ela vai mudar de lado, ninho, eu vou ficar muito bravo, com você, ai, socorro, socorro, ninho, onde cê tá me tramando, olha, olha as coisas que cê faz, eu passar, só por você, galera, nós morremos, graças a quem, né, graças a quem, que cê tá provocando, tudo isso, o senhor ninho, o senhor ninho, o senhor ninho, tá querendo muito mais, só a espécie, eu não uso o minimap, tá, eu sou na raça, só uso esse somzinho aqui, pra mim, comunicar, tipo, então aqui, pra mim, comunicar, eita, eita, esse olhar, eu não gosto, agora que eu não gostei mesmo, deixa eu olhar, por favor, a gente poderia cair uma chuva de meteor, só pra distrair eles, distrair, não destruir, tá, senão, é muita, braves, por, por, a sua espécie, né, a espécie, no mim, tá lá, agora, se aqui é seguro, já é outro papo, o garçom está vindo do outro lado da montanha, hoje, é, hoje é que tá, mas não parece ser seguro não, porque, tá bem do lado de uma espécie inimiga, aqui, né, ui, galera, encontrei finalmente, todo mundo está feliz, está feliz, está feliz, 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 todo mundo dança, todo mundo feliz, 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 tá, você, revidenciou este inimigo, suas próximas gerações, nasceróquia, eita, galera, bom, futuramente, eu vou continuar, depois, quando eu puder evoluir para o estágio tribal, eu vou continuar nesse estágio, porque é meu favorito, tá, galera, esse estágio é meu favorito, então, mesmo que eu, eu vou ficar um tempo aqui, tá, que eu gosto desse estágio, e, vou conseguir, conseguimos, essas três espécies, aqui, né, ó, a espécie inimiga, lá, conseguiu ver de longe, essas espécies, tem olho, tem olho vigilante, vigilando tudo, se você, dá uma louca nesse, resolver nos atacar, tô armado, ó, aqui, tá, menos de amizade, né, mudei, mudei pro, de luta, espero que tenham gostado, se tenham gostado, não esqueça de colocar seu like favorito, compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, tudo, espécie louca, todo mundo que você acha que vai gostar da nossa série de expo, e que vai gostar do nosso bicho, quem perdeu o último episódio, esse é o Voa Rápido, tá, e foi isso, fui, e não esqueça de se inscrever, né, que isso ajuda demais, o canal, demais, você sabe que é demais, tipo, então, você vai aparecer na linha, sem que eu nem sair de perto, mas eu só sei de uma coisa, isso ajuda, criaturas perigosas, pretas, elas profundezas, não, se afaste muito da praia, gente, eu nem me afaste, bom, se vocês se inscreverem, vocês não perdem nenhum, nenhum, ó o olhão dele aqui, nenhum mesmo, tá, até o olhão dele ficou grande, tipo, pra mostrar pra vocês, e foi, fui, tchau, vocês não perdem nenhum vídeo do canal, foi, tchau, 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 tchau,